As fantasias estão expostas nas vitrines das lojas do centro do Recife, para atender a cada folião. Quer homenagear os flistones? Tem peças para a família toda por R$ 70,00 cada uma. E para quem curte um estilo mais sofisticado, tem o deus grego por R$ 140,00 e a deusa grega nessa outra loja, que está por R$ 85,00. Já a marinheira custa R$ 75,00. Já a fantasia da milindrosa aparece com delicadeza. As duas peças custam em média R$ 120,00 cada. E para as meninas que não gostam de fantasia, mas querem sair com a cara do carnaval, tem várias opções, como uma sainha assim, que custa R$ 30,00 e um top por essa média de preço. Tem de várias cores e modelo. É só compor o conjuntinho que fica uma graça. A Lini está esperando os compradores, porque muita gente acaba deixando para a última hora. Olha, a procura ainda não está muito grande, mas quanto antes garantir, melhor, né? Dá para montar o look completo? Dá, dá sim. Dá para você sair daqui com o seu look do seu jeito, para o carnaval. E para as crianças, tem muitas opções também. Passistas, super-heróis e piratas estão entre os mais procurados. Tudo a partir de R$ 30,00. Mas pode sair mais em conta. Se levar mais de uma, esse peixe inchar, sai mais barato? Tem, tem sim. Aquele descontinho, né? Bem mais barato. Dona Neuza optou por uma fantasia de passista, que está por R$ 48,00. Ela vai levar para a neta uma baianinha de seis meses, para que a menininha já entre no clima da folia desde cedo. Dona Neuza está escolhendo fantasias para a criança, é? É, para a minha neta. Eu não moro aqui não, eu moro na Bahia. Mas eu vim passar um dia com minha mãe, mas não vou passar o carnaval. Mas vai levar a fantasia daqui do Recife? Vou levar a fantasia para a minha neta daqui. Difícil escolher, né? Tem várias. Ah, mas é pouca. Ah, eu levo assim, está vendo aqui? Passista de frio. De passista de frio. Já leva a recordação do Recife, né? É, leva as minhas, eu compro aqui também e levo para lá. O último carnaval daqui eu brinquei, mas esse ano de ferimento não vai dar para eu ficar. Está achando o que dos preços? Achei bom, porque estão bem feitinhas e bonitinhas. Pois é, e é bom ir atrás logo, viu? Porque quanto mais perto fica do carnaval, menos fantasia vai ter e mais caro vai estar também. Então é bom aproveitar agora, viu?